Olá, galera! Aqui é a Rê, eu vim fazer mais um game extremo pra vocês, meu povo. Venci o mapa 1 do extremo, venci o mapa 2 do extremo, e eu quero vencer o 3, o 4 e o 5. Hoje a gente vai testar aqui o mapa 3, então já vou deixando de palavra secreta 3, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem 3 vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou 3? Então, bora pro game. Gente, pra mim, esse é um dos mapas mais difíceis, tá? Da Granny. Que é quando começa com o livro aqui, ok? Mas a gente vai tentar, a gente tá aqui pra vencer. Quanto tempo eu demorei pra vencer o extremo? Consegui! Consegui, dei dicas aí incríveis aí pra vocês, gente. E eu quero, minha ideia é vencer o extremo em todos os mapas. E aí eu vou fazer um compilado aí, gente. Vou fazer um resumão aí pra vocês do extremo, todos os mapas do extremo, beleza? Então, bora lá. Mapa 3 do extremo. Vamos aprendendo aos poucos a localização. Aqui já vi uma comidinha de um corvo aqui, né? Já vi uma comidinha do corvo aqui. E eu tenho quase certeza que a gente vai precisar dessa comida desse corvo. Então, já vou deixar aqui, ó. Pra facilitar a vida, ok? Dropei aqui. Dropei aqui. Voltei pra cá. Beleza, galera. Aqui que a gente vai fazer. A gente vai fazer... Eu acho que a gente também precisa daquele controle ali. Agora eu não lembro. Primeira coisa que eu quero fazer, gente. É colocar o livro no lugar, tá? Porque nesse extremo daqui, tem coisas que a gente vai precisar que estão dentro do próprio esgoto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu quero pegar uma parte da arma... Uma parte da arma não. A chave das armas que tá no esgoto pra facilitar a nossa vida, ok? Vamos lá. Vamos ligar aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a chave do próprio esgoto. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E eu tenho quase certeza que a gente precisa de uma coisa que tá no esgoto, que é a chave da aranha também, galera. Então, vamos aos poucos pra ver o que a gente vai conseguir, beleza? Ó, fechei. Fechei. Temos 30 segundos pra gente ir lá, abrir o livro e voltar. Ok? A gente tem que vir aqui, ó. Abrir aqui a parte do livro. Vamos ver quanto tempo a gente ainda tem. Temos 15 segundos agora pra gente vir aqui. Abrir aqui. Espero que esteja... Ai, meu pai do céu. Voltar. Porque depois a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Porém, galera, colocando o livro, ok? Então, vou voltar. Vou trancar ela de novo. E vou colocar um livro. Tudo isso pra pegar a chave do esgoto e aí pegar a chave das armas, ok? Que aí a gente consegue a nossa almofadinha de gelo e a vida fica muito mais fácil, né? Com a almofadinha de gelo sempre fica mais fácil, galera, beleza? A gente não vai precisar atirar lá naquela parte de cima, pelo que eu lembro. Mas a gente vai precisar da almofadinha de gelo. Então, fechei, fechei. Vou lá colocar o livro. Gente, é o que eu tô falando, né? É a primeira vez que eu tô jogando o extremo mapa 3 aqui. Então, provavelmente vai dar muito ruim. Vai dar muito show de nubice. Mas vamos lá. A gente precisa tentar. Peguei. Vamos lá. 15 segundos. Não sei se vai dar, hein, galera? 15 segundos para essa lasqueira. Coloquei e vou voltar. Eu acho que não vai dar tempo, mas a gente fez o que foi preciso. Vamos lá. Vamos ver. Galera, acho que deu, hein? Acho que deu. Beleza. Agora, vamos esperar a Angelina cuspir a chave? Ou eu não sei se eu já tranco a Granny para poder ver o que tem naquele controle. Porque eu acho que a gente precisa o que tem no controle. Acho que eu já vou trancar a Granny, galera, enquanto a Angelina cuspir a chave. Para a gente ver o que tem no controle, ok? Que eu acho que levar a comidinha... Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou levar a comidinha do corpo. Não. Eu vou ter que ver o que tem no controle mesmo. Se decide, Renatinha. Vou ter que ver o que tem no controle, beleza, galera? Vamos ver se dá tempo. Ok. Fechei, fechei, fechei. Vou pegar o controle aqui. Que a gente deixou... Ele está aqui mesmo. Não é isso, gente? Está aqui. Vai, trouxa! Peguei. E vamos ver se vai dar tempo. Se não der, a gente deixa o controle lá. Mas eu acho que dá. Ainda tem 15 segundos, ó. 10, 9, 8, 7. Beleza. Pegamos o pauzinho já. Então, já temos o pauzinho. Ok? Vou deixar ele aqui. Já temos o pauzinho. Agora, o que eu vou fazer? Vou jogar de novo a coisa aqui para a gente poder pegar a chave do esgoto. E aí, a gente já pode até com o pauzinho para o esgoto e deixar ele lá. Vamos lá. Beleza. Agora eu vou pegar a chave do esgoto. Ela vem muito rápido, gente. Que a Angeline provavelmente já cuspiu lá para a gente. Vamos ver se a gente consegue pegar e levar. E mergulhar, né? No esgoto, no caso. Vamos ver. Acho que dá, gente. Tempo de levar. Pegar a chave, descer e mergulhar no esgoto. Galera, vamos ver se dá. Agora, 15 segundos para a gente voltar e mergulhar no esgoto. Dá. Dá tempo. Já vou mergulhar direto no esgoto, galera. Porque agora eu quero pegar a chave das armas para a gente poder pegar a almofadinha de gelo. Que vai facilitar a nossa vida para ir para o corvo. Beleza? Cair aqui. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, ó. Chave das armas. Até que está indo bem. Está dando, né, gente? Chave das armas. Daí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou jogar por aqui. E aí eu já vou lá, galera. Que a gente tem que ir para pegar a chave da aranha. Então eu já vou lá na Angelinha arriscar, ok? Ó. Vai! Vou arriscar. Vou arriscar. Vou arriscar. Vou arriscar. Da gente ir no elevador logo. Já era. Já era. Ela estava para o lado errado. Foi nossa primeira vida perdida também, né, gente? Eu tenho que ir no elevador para a gente poder... É... Para a gente poder conseguir... Abrir uma das caixas lá. Porque a gente vai precisar da chave da aranha. Ok? Mas tudo bem. Está indo, né? Vamos agora pegar a chave que a gente jogou ali na... Chave das armas que a gente jogou ali na garagem, né? Vamos matar a Granny e pegar a chave das armas para a gente poder pegar a nossa almofadinha de gelo. Mas antes vamos ver se a Granny vai fazer, né? Essa é uma dica muito importante para quem está chegando aí agora. Seja bem-vindo. A partir do segundo dia do extremo, a Granny sai abrindo as portas. Do nada. Fazendo um tour. Então a gente tem que esperar um pouquinho para ver se ela vai fazer esse tour. Parece que não. Tem dias que ela vem. Tem dias que ela não vem. Porque senão a gente fica muito lascado. Ok? Conseguimos. Vamos esperar ela vir. Daí a gente vai fazer aquele esquema. Trancar ela na sauna. Pegar a chave das armas e ir lá para as armas. Beleza, galera? Vamos lá. Vem para cá. A gente vem para cá. Sem fazer barulho. Já vimos lá para cá. Beleza. Renatinha, por que você não monta a arma para atirar no corvo, atirar na aranha? Gente, as outras duas partes da arma estão lá no esgoto. Muito difíceis de pegar. Então, assim, sem condições. Ok? Vamos matar a Granny. E pegar a chave das armas. Para a gente poder pegar a nossa almofadinha de gelo. E se movimentar melhor aqui. A chave está aqui. Está vendo? Beleza. Moleza. Firmei. Moleza não, né, gente? Estamos no extremo. Moleza não tem nada. Taquei ali. Vou trancar ela. Vou pegar a chave das armas. E vou direto lá para as armas, galera. Fechou? Vamos lá. A gente tem que chegar muito rápido lá. Fechei. Fechei. Peguei. E fui. Vamos, 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 vamos. Ai, eu devia ter deixado a comidinha do corvo ali, galera. Bom, agora já foi. Tem muito o que fazer não, gente. Vamos lá. Eu dei um molezinho ali. Mas tudo bem. Vamos continuar indo. Não se pode dar nenhum mole no extremo, né, galera? 15 segundos. Beleza? Eu preciso conseguir fazer isso aqui, ó. Aqui. Aqui. Ah, agora lascou. Agora lascou! Vai, 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 vai. Beleza, vai. Vai, vai. Beleza, beleza. O que eu vou fazer, gente? Eu vou me esconder aqui. A gente fez muito, muito barulho para lá, certo? E como a gente vai ter que dar um tiro e esse tiro precisa ser certeiro, eu vou me esconder aqui e tentar fazer um barulho aqui para ver se eu engano dela vir para cá, ok? Vamos lá. Vai! Barulho chato do lascado. Ok. Vamos lá. Agora a gente vai ter que mirar aqui para poder pegar a almofadinha de gelo. Ah, está vindo aqui. Ué. É, está lá escondida. Estou vindo aqui só para isso mesmo, tá, galera? Só para a almofadinha de gelo mesmo. Beleza? Vamos lá. Belezinha. Foi. Foi. Por quê, gente? Porque essa almofadinha de gelo para mim é melhor que a arma. Olha, foi por pouco, hein? Foi por pouco mesmo. E agora o que eu vou fazer? Ai, lasqueira. Estou presa nessa, Granny. Ah! Ai, gente. Ninguém merece. Eu vou ter que colocar aqui em cima, ó. Porque ela já deve estar vindo de novo. Vamos esperar. O que eu vou tentar fazer agora, galera? A gente precisa trazer a comidinha do corvo para cá. Então, com a almofadinha de gelo, eu vou tentando fazer isso. Beleza? Vamos ver se a gente consegue. Eu dei mole. Eu devia ter colocado ela... Será que a Granny não vai vir, gente? Ah! Não! Ué, gente. Mas como é que ela não caiu lá na lasqueira? Que doideira! Oh, meu povo povinho. Agora eu já vou tentar fazer um esquema que vai ficar mais fácil a comidinha do corvo. Ok? Acho que vai ficar mais fácil para a gente. Tá difícil? Tá lascado? Mas a gente já abriu o esgoto. Já tem um item, que é o pauzinho. E agora a gente vai pegar o segundo item lá no corvo. Ok? Vamos lá. Vou agachar aqui. Na verdade, eu acho que é nem no corvo que a gente pega o segundo item. Eu acho que a gente pega alguma coisa no corvo que leva para outra coisa que leva para outra coisa. Mas vamos lá. Vamos esperar, dona Granny. Gente, tá vindo não? Vou perder tempo não. Não tá vindo. A gente joga. Ah! Já era. Ela abriu antes, gente. Porque ela estava fazendo a ronda que eu falei que ela faz. E Renatinha Games deu mole. Quer jogar rápido? Se lasca. Quer vencer rápido? Se lasca. É isso que acontece. Entendeu? Oh, meu pai do céu. A gente tem duas vidas. E assim, é muito difícil, né? Vencer ali a Angelina. Mas a gente vai fazer o máximo aqui para conseguir, beleza? Olha a armadilha no meio do nada voando, gente. Que coisa louca. Que isso, gente? Aqui, ó. Ô, doideira. Vamos esperar um pouco mais do que a gente esperou. Para a gente não se lascar, ok? Olha lá, ó. Tá vendo? Tá fazendo o tour dela. Tá fazendo o tour. E aí, a musiquinha de perseguição quer dizer que ela vai voltar, né? Tá fazendo um belo tour dela, galera. Tá fazendo super tour da Granny. Ó, vamos esperar a musiquinha. Musiquinha parou? A gente pode vir com calma. Fechar a porta. E aí sim, a gente tranca, a gente joga o vaso e desce, ok? Vai, 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 vai. Beleza, foi. Beleza. Descemos. Fazemos aquela volta. É o melhor esquema, gente, essa volta. Vem para cá. Vou trancar ela na sauna e já vou jogar a comidinha do corvo onde eu quero que ela fique. Que vai facilitar muito, muito a nossa vida. Coisa que eu não tinha feito da outra vez e me lasquei. Até porque é a primeira vez que a gente tá jogando no extremo, gente, no mapa 3. Então a gente ainda não tem as manhas, né? Não tem as manhas, Renatinha. Que nem a gente tinha no 1 e no 2. E o mapa 3 é muito difícil. Vocês vão ver. Porque tem... A gente tem que pegar a chave da aranha no esgoto. É bem complicado, galera. E na Angelina e no esgoto não se brinca, né? Ó, vamos lá. Taquei. Vamos esperar ela vir. E aí a gente vai ter que ser muito sagazona. Pegar a comidinha do corvo. Dropar ali. Vamos lá, gente, ó. Vai ter que ser uma sagacidade daquelas. Ah, gente, pode ir com a comidinha do corvo pra lá. Não preciso dropar. Gente, eu tô muito é trouxa. Eu posso subir com ela direto pra lá. Eu nem preciso dropar. É só eu chegar lá no corvo com ela. Beleza. 15 segundos. Pra gente chegar no corvo. Acho que vai dar. E aí a gente põe a almofadinha de gelo. Ok. Vamos aqui. Vou dropar aqui. Vou pegar aqui. E aí vou dropar aqui, ó. Agora vai, gente. Ou se não vai. Vamos esperar ela vir. E aí a gente vai ver o que a gente acha lá no corvo. Beleza. E depois é esgoto direto. A gente vai ter que... Ó, congelou. Beleza. Vamos pegar aqui o coisinho. Colocar logo aqui. Pegar logo o que tiver aqui. Ah, gente. Agora lembrei. A gente precisa ir ainda lá em cima. Ai, vai ser lascado demais, gente. Porque a gente vai precisar... Agora lembrei, gente. Oh, lasqueira. Não vai ser fácil não, hein. A gente vai precisar... Pegar uma chave que tá lá em cima, gente. Eita, do céu. Beleza. Vamos, vamos, vamos. A gente vai tentar, né, gente. Vamos lá. A gente tem que conseguir. Tem que tentar. A vida é na tentativa e erro, né. Gente, por isso que eu falo. Esse esgoto daqui é muito, muito difícil. Esse extremo. Vamos ver se ela vem pra cá. E aí a gente vai indo assim, gente. Vai ter que ser assim. Vou ter que levar isso lá pra cima. Que eu acho que lá vai ter a chave do cofre. Alguma coisa assim. Que a gente vai precisar. Ok. Vamos lá. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. E vou jogar o mais longe que eu conseguir. Aqui. E aí a gente pega aqui. Gente, a almofadinha de gelo, ela é muito importante pra gente conseguir se movimentar aqui na Granny, ok? Vou fazer aqui. E depois eu vou jogar esse alicate lá na eslendrina. E vou subir com a almofadinha de gelo. Ó. A gente tem 15 segundos. Então eu vou jogar o mais perto daqui, ó. E vou pegar agora a almofadinha de gelo pra gente ir pra lá. Fechou? Bora lá. Bora lá. Vamos, gente. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Tô pensando. Beleza. Vamos lá. Eu vou ter que subir com essa almofada de gelo. Ok. Vamos lá. Sai pra lá, Granny. Ai, meu pai. Eita, Lelê. Caí ou morri? Não, não morri. Não morri. Vai, 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 vai. Tô presa. Ah, gente. Que que é isso? Morri. Mas que mal feita essa lasqueira, gente. Eu só passei em cima dos restos mortais da Granny. Agora é impossível vencer, gente. Agora é praticamente impossível vencer. Mas, o Lelê, vamos tentar, né? Vamos tentar, gente. Quem sabe ela caia ali na almofadinha de gelo, né? Porque a gente tava com ela na mão. Vai que, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos esperar um pouquinho pra ver se ela abre as portas. Gente, que dificuldade. Ó, caiu. Como eu imaginei. Caiu na almofadinha de gelo. Excelente. Era o que eu queria. Vamos pegar a almofadinha de gelo. A gente tem 15 segundos. Ah lá, gente. Isso aqui é lascado. Como é que eu passo aqui? Eu vou cair de novo nela? Aí, beleza. Vou fazer o seguinte, ó. Vou tacar aqui. Vou pegar o alicate. E vou subir. Vou esperar ela cair. Eu quero fazer um esquema aqui. Beleza. Vou subir com a almofadinha de gelo pra ficar moleza pra minha enfermeza. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Vai dar esse bug de novo. Não, né, Granny? Não, né, gente? Por favor. Ok. Vou abrir aqui. Vou droopar aqui. E a almofadinha de gelo aqui. Agora, gente. Eu preciso pegar uma plank ali. E eu vou tentar fazer aquele esquema das planks, tá? Vamos ver se eu vou conseguir. Congelou. Ok. O que que eu preciso fazer, gente? Ela tem... Eu tenho 15 segundos. Então, eu vou esperar um pouquinho. Ok. 10, 9, 8, 7. Vamos ver se vai dar certo. Beleza. Vamos ver se vai dar certo. Porque eu preciso agora que ela vá pra lá, ó. Pra ela abrir pra gente. Isso foi apenas uma tática. E vamos ver se ela vai pra lá. Eu espero que sim, gente. Porque foi o último barulho que fez, né? Eu acho que ela já tava... Ó. Beleza. Vai abrir. Abriu. Perfeito. Era o que eu queria. Agora, eu vou deixar a almofadinha de gelo quando ela sair. Bem ali perto do... Da entrada. Que aí não vai ter erro. A gente congela ela enquanto a gente põe a plank e faz tudo que a gente precisa. Muito difícil, né, gente? É extremo. Extremo é extremo. É óbvio, né? Extremo não é normal nem easy. Muito menos hard. Deixa o armadilho ali. Ficou boladona. E vai vazar. Vase, Granny. Ó, tá vazando. Ok. Vou pegar aqui, ó. Colocar aqui. Esperar ela coisar. Congelou. Já vou pôr a plank aqui. Beleza. Já vou colocar aqui de novo. Vou esperar ela coisar e vou colocar aqui de novo. Vai, minha filha! Sai, restos mortais! Beleza. E aí eu já vou pegar o alicate pra gente poder já abrir lá e ver o que que tem lá. Vamos lá, antes que ela venha. Beleza. Vamos lá. Beleza. Ué, gente, ela não caiu na coisinha? Caiu, beleza. Um. Dois. Quinze segundos dá pra atravessar, é só ir com calma. Beleza. Pega de novo a armadilha de gelo. Vou esperar ela coisar ali, gente. Sumir. Ok. Dropei. Pra gente poder descer. Dropei meio errado, gente. Eu não queria dropar em cima da chave. Mas, foi o que deu pra fazer, beleza. Que agora a gente precisa jogar essa chave lá pro outro lado. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E a gente vai precisar descer com essa chave agora, ok? Essa safe key. Que é a chave do cofre. Vamos esperar ela congelar. E a gente vai levar a chave do cofre lá pro outro lado. Ok? Na verdade, acho que eu vou jogar ela aqui de cima. E aí, a gente desce com a armadilha de gelo. Vai ser mais fácil. Bora lá. Congelou. Dropei. Peguei. E vou vir. A gente tem quinze segundos. Não vai dar tempo de eu pegar essa chave. Mas, aí, eu congelo ela aqui. E pego a chave, beleza? Aí, a gente vai ter todos os... Todos não, né, gente? Ainda nem vai ter todos. Mas, tudo bem. Vamos congelar ela aqui. Pra gente já pegar a chave do cofre. Vem, dona Granitas! Beleza. Agora, a gente vem aqui, ó. Quinze segundos. Pegamos a chave do cofre. E já abrimos o cofre. Que tem uma das chavinhas, né? Que é a chavinha que a gente vai precisar. Ok? Aí, vou jogar aqui. E já vou pegar aqui pra gente jogar o pauzinho no esgoto. Temos o pauzinho e a chavinha. Renatinha, onde é que tá o alicate? O alicate tá lá na aranha. E a gente precisa... Eita, Lelê. Tô com medo de passar. Vou coisar de novo, gente. Vou coisar de novo. Tava com medo de passar. Deu um ruim ali. Ih, Lelê do céu. Que deu muito ruim agora, hein? Vai, Renatinha. A chave da aranha tá lá no esgoto, gente. Então, a gente vai precisar pegar a chave da aranha lá, ok? E a carninha tá lá no quartinho das lendrinas. A gente já consegue entrar, porque ela já abriu pra gente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tacar isso aqui. Foi. Vou congelar ela de novo. Vocês verem, né, gente? É um mapa mais difícil. Porque tem que ficar indo no esgoto, voltando. Tem muita coisa pra fazer, né? Então, coloquei aqui. Vou pegar a chave e vou cair com a chave pra lá. Mas a gente já tem dois itens do esgoto. E o terceiro, só pegando a chave da aranha que tá lá naquelas caixas, né? Então, nas caixas do esgoto. Ok? Eu não vi em lugar nenhum o número da caixa. Então, eu vou tentar entrar ali na parte da... Vou jogar o pauzinho aqui. Vai, pauzitos! Foi. Vou descer com a chave. O pauzinho. Por que você faz isso, Renatinha? Porque o pauzinho é muito difícil dele spawnar. Essa chavinha, ela spawna mais fácil. Deixa eu ver se por um acaso tem um número aqui. Gente, não faço ideia de onde tá esse número. Que é da caixa que a gente vai ter que abrir. Ó, onde ela foi? Vamos ver pra onde ela vai. O número pode ser que esteja ali também. Mas, enfim, eu vou arriscar o número, tá? Vamos ver pra onde ela vai. Ó, ela tá indo pra lá. Ah! Já era, gente. Já era. Muito difícil esse mapa 3 do extremo. Mas a gente conseguiu vencer o 1, vencer o 2. A gente vai conseguir vencer o 3. Galera, a primeira vez que a gente tá jogando o extremo no mapa 3. Até que a gente foi muito bem, né? A gente conseguiu se movimentar legal. Fazer as coisas bem. Então, deixa aí muito like, gente. Pra gente continuar essa série aí do extremo, beleza? Se inscreve aí no canal. Ativa o cidinho, cidinho. E, 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 e. Oh, não! Dona Granny, não faça isso, por favorzinho. Nos vemos no próximo vídeo. E, 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 e! E, 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 e. Obrigado.